Boa noite, muito boa noite de novo para todo mundo junto, é muito legal estar nessa sala reunidos para o lançamento do livro da Fernanda, Fernanda Neri, do livro de narrativas, Um povoado chamado Bom Fim. Pessoal, é muito emocionante chegar nesse momento, pensar que uma dissertação de mestrado como a da Fernanda trouxe um resultado tão lindo, tão sensível e tão político quando ela desenvolve a tese dela e chega com esse livro de narrativas. Foi um presente para mim, que a Palmeira me deu, preciso sempre lembrar disso, a Palmeira trabalhou na orientação junto da dissertação com a Fernanda, a Fernanda chegou com uma proposta de trabalhar com uma teoria, que era a de Peixê, no final a gente, a Fernanda veio trabalhar comigo, uma teoria Foucaultiana, continuamos trabalhando, eu e a Palmeira juntos, a gente trabalha em diálogo, Peixê tem os seus duelos com Foucault, mas também tem os diálogos, estamos aí nos diálogos, e a gente chegou nessa hora aqui, emocionante para a gente. Eu acho que se tem alguma coisa que eu poderia dizer sobre a Fernanda, eu acho que isso vem das próprias palavras dela. Eu gostaria de ler só uma partezinha da dedicatória que ela me fez no livro de narrativas, ela disse assim, ao longo desses dois anos, à medida que lia, via, vivia suas falas, seus escritos, suas aulas, nossas conversas, pude me transfigurar, reinventar. Eu falo isso com, eu leio isso com o peito cheio de emoção. Eu agradeço muito, mas eu quero dizer, Fernanda, que você declara a sua reinvenção, mas eu tenho que dizer que a gente também se reinventou. Eu e a Palmeira, a gente também saiu do nosso lugar, também foi revirado. No meu trabalho, em específico, você produziu uma grande transformação, porque a gente pode trabalhar aí no eixo das nossas práticas narrativas, mas fundar, inclusive, uma noção, a noção de vídeo narrativas, a qual a gente demorou para chegar nela. E isso é uma contribuição imensa sua para os nossos trabalhos em audiovisualidades, no Labridisco e no Brasil, ter a configuração de uma noção que toma tanto o vídeo quanto a narrativa. Então, não se trata apenas de uma, de juntar aí dois nomes, não tem a ver com o léxico, tem a ver com uma produção teórica, onde a gente desliza da narrativa oral para as imagens, para o som, enfim, para as audiovisualidades, enquanto discurso. Então, eu que agradeço a você a possibilidade de ter podido reinventar os nossos trabalhos e as nossas pesquisas no Labridisco. Muito obrigado mesmo, viu? Eu vou passar para você, para você dar o início aí com a sua abertura. Obrigada. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu estou bastante emocionada porque é algo que vai para além do acadêmico, e, enfim, né? É algo que fala diretamente na minha vida, na vida do lugar onde eu cresci, né? Então, eu fico... Eu estou muito emocionada, né? Com esse evento, com estar aqui, né? Hoje, podendo estar com esse livro das histórias do povoado. Enfim, e aí, eu queria começar a falar sobre a questão de estar como autora do livro, né? Porque esse processo, né? Que tem esse nome de autoria, para mim, foi um processo de registro das histórias e de, a partir das histórias que eu recolhi, né? Em vídeo ou em áudio, né? Nesse processo de transformação dessas histórias que estavam em vídeo para o processo da escrita. E aí, pensar o como fazer isso, levando em consideração que, né? A gente buscou sempre preservar o máximo possível a ideia de que a narrativa ficasse próxima do que cada narrador, do que cada contador disse, né? Contou. Então, essa aproximação que eu fiz, né? Com a língua falada, não surge para marcar a ideia de um estereótipo ou de um lugar, né? Que está distante de uma norma que é culta, mas é justamente para marcar um lugar que é de sujeitos da roça que estão nesse lugar, mas que estão criando, que estão contando a história, que estão contando uma história que é minha, uma história que é do povoado, uma história que é de Santo Antônio de Jesus, do lugar deles. Então, eles estão criando, enquanto sujeitos que são de um povoado e marcar que esse lugar é importante, reivindicar esse lugar, né? Então, por isso, que essa linguagem, né, é próxima, eu tentei colocar isso o mais próximo possível do que eles falaram, né? E esse processo, né, que é o processo de construção do livro, que passou inicialmente por esse processo de como transformar o oral no escrito, depois, como, que ilustrações iriam falar para essas histórias, e aí eu tentei com minha amiga e maravilhosa, né, Laiana, e depois, né, pensar o o como fazer o livro, né, torná-lo uma realidade, então, em contato com a editora, né, a partir da professora Palmeira, a gente entra em contato com a Katlin, que, entre indas e vindas, vendo, né, como a gente chegou nessa versão que está aí na mão de vocês, né, de muitos de vocês, e levou, mais ou menos, nesse período todo, cerca de um ano para ficar, né, pronto para chegarmos aqui hoje. Então, eu gostaria de finalizar, né, esse início de conversa dizendo que esse livro é um livro sobretudo, né, um livro de narrativas do povoado. Então, esse lugar de autoria, eu vejo que é assim, né, é um lugar do povoado. Eles são junto comigo, né, e eles, principalmente, são os autores dessa, desse livro, dessas histórias. dessas histórias. Tá bem, Fernanda, muito obrigado. É sempre muito tocando ouvir você falando aí do processo de criação, do qual também participou a Laiana Vieira, criou as ilustrações. Laiana é autora, junto, das narrativas do povoado do Bonfim. Laiana, eu queria que todo mundo te conhecesse um pouquinho a parte da sala que a gente conhece, se você pudesse falar um pouquinho de você, da sua formação, como que você iniciou os seus trabalhos de criação com as ilustrações, tá, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Boa noite, viu? Boa noite, boa noite a todo mundo. É um prazer imenso fazer parte dessa construção, e estar aqui presente hoje, eu comecei a me emocionar desde o princípio e estava aqui pensando, meu Deus, eu vou precisar de um lencinho, mas aí eu tô bem. Eu comecei, eu fiz 2 letras na Uneg, né, há uns anos, e fiz uma coisa em fotografia, sempre gostei de arte, assim, então eu fui passando caminhos diferentes, né, e aí no curso de literatura, um professor meu me convidou, Fábio Oliveira, me convidou pra fazer a ilustração do primeiro livro de poesias dele, e eu fiquei, nossa, uma porta se abriu agora, será que eu vou aproveitar dessa oportunidade? Fiquei assim, um pouco confuso, até que aceitei o convite dele, porque ilustrar é um trabalho de muita, que exige pra mim, né, muita sensibilidade, então teria que realmente fazer uma leitura assim, muito íntima dos poemas dele e tudo, né, e eu aceitei, assim, foi um presente pra mim mesma, porque eu amei fazer esse trabalho e seguir fazendo, o que me permitiu estar aqui hoje, né, e me emocionar hoje junto com todo mundo aqui, falando desse trabalho, né, do livro de nada. Então, mais ou menos por aí, assim, eu sigo estudando, sigo fazendo arte em geral, mas a ilustração como essa forma principal de comunicação. É muito bacana, Laiana, porque o que exige de você é uma escuta do outro, não é? Como você vai ouvir o que o outro está dizendo, mas para você se colocar diante disso. é um trabalho maravilhoso de, na verdade, de entrelaçamento de vozes, né, é muito, muito incrível mesmo. É sim, porque também no final deixa de ser o outro apenas, né, passa a ser nós e quando a gente vê o produto pronto, o produto, arte, não sei como chamar, pronto, é assim, vira uma coisa assim imensa e a gente já não tem mais controle e a gente só faz crescer junto, né? O Laiana, e como que foi aí o processo com você e a Fernanda, né? Ela já disse que vocês são amigas, então vocês se conhecem, mas como que foi ouvir, fazer essa escuta da Fernanda e por meio do que ela relata e como ela mostra o povoado? Eu não tinha muito contato com o povoado, eu nem sei quando eu fui lá, se eu fui quando criança ou não, mas quando o Nanda me convidou, eu não estava nem aqui em Santo Antônio, no Brasil, né? Eu estava distante dessa atmosfera de Santo Antôniense, eu falo isso por causa da energia de sentir, né, o espaço, o ambiente que muito fala, né, através dessa, quando a gente está no local, muito ele fala por a gente e no início eu fiquei assim, será, será que não era você que devia fazer esse trabalho, de fazer essas ilustrações, porque a Fernanda também desenha super bem e como ela estava realmente num processo de construção, né, muito inserida, muito trabalho, esse trabalho precisou ser direcionado para outros setores, também, né, outras pessoas, como eu, e aí eu aceitei também fazer assim, com um pouco de, como um respeito assim, que eu tinha que ter muito grande por essa comunidade, por esse local, né, então, eu procurei sentir, assim, nas ilustrações colocar o mais simples possível as linhas, assim, para dar a noção de movimento e não pintar tudo muito quadradinho, tudo muito na linha certinha, né, tentando fazer algumas formas de comunicar essa simplicidade que eu vejo, né, e que eu consegui ver em Nanda, internada também, então, assim, ela foi o portal para que eu pudesse sentir essa comunidade que está aqui tão pertinho de mim, né, que faz parte de onde eu vivo também, e possibilitar essa construção, né, assim, depois que eu vi o livro pronto, eu me emocionei muito também, né, com essa ideia de trazer um olhar de volta para esse lugar, né, que é, não sei, já estou até enrolando aqui com as palavras, é melhor desenhar. A Ana, é maravilhoso, você falou da questão dos traços, era uma coisa sobre um livro bastante curioso, né, o que que tinha levado você a fazer essa opção com essa, sem essa rigidez, na verdade, com essa fluidez, com essa coisa bem calcada num horizonte, né, uma ideia de que, de infinito, a gente sente isso, né, a gente se sente levado já na imagem, da mesma forma quando a gente é levado quando ouve, né, uma narrativa, muito, esteticamente, é maravilhoso, e tem um efeito incrível sobre a gente, assim, de paz, de integração, né, eu fiquei pensando também, uma coisa que é do trabalho da Fernanda, a gente trabalhou as cores, e eu fiquei me perguntando, né, como que a Lariana escolheu essas cores em específico para as ilustrações, que não é só uma questão de combinação, se vai combinar uma cor com a outra, não é isso, né, você podia falar um pouquinho como que você vê isso, o que a gente chama de cromático, né? No meu trabalho, em geral, eu sempre faço algo assim, tento me conectar de uma forma com a pessoa que está propondo a ideia, com toda a ideia, de fato, muito intuitivamente, e não foi diferente dessa vez, assim, pelas imagens que eu fui criando, intuitivamente, porque eu não tive, de início, eu falei, Fernanda me perguntou, você quer, prefere ler os textos antes? E eu falei, não, primeiro, eu gostaria de sentir essa ideia que ela me comunicou, sentir a presença dela, o que ela representa para mim também, e fazer esse trabalho intuitivo mesmo, assim, e 100% das vezes, graças a Deus, tem dado certo dessa forma, acho que a técnica de olhar a coisa cromática, não me perdi com a palavra, mas, assim, toda essa técnica que a gente estuda e tudo, fala, a gente vai ali compor uma coisa, outra, mas, assim, a intuição, para mim, foi o que direcionou o trabalho do início ao fim, assim, então, a escolha das cores, no final, essa, sobretudo, nesse trabalho, né, que foi algo que eu procurei mesmo fazer dessa forma mais intuitiva, de compor, no final, a composição ficou com a paleta de cores, assim, muito linear, para mim, então, se algo saísse, assim, eu tentei colocar mais cores diferentes, mas aí colocava em pontinhos, para não abrir tanto, e, no fim, foi um resultado que eu achei que a pessoa que diagramou e que fez esse processo, né, de construir mesmo, teve muito respeito com as ilustrações, assim, eu agradeço muito também, porque foi um resultado maravilhoso. Laiana, eu vejo, particularmente, sem me estender, que tem uma produção do verde que é uma insistência aqui, e se a gente ver o Bel, a casa do Bel lá, eu não sei se ele está na casa dele mesmo, mas são as cores das casas dos narradores que eu acho que aparecem aqui no livro. O azul, o verde, o amarelinho, não estou certo? Está tudo muito ligado, né? Está tudo muito ligado, é muito incrível como você se transportou para um lugar mesmo, não é? Não só a partir da narrativa, a partir da Fernanda, a partir das suas experiências, incrível, é muito bacana. Muito grata. Eu vou passar para a gente ouvir o Bel, e depois, no final, a gente pode voltar a falar mais com você, Laiana, para, eu acho que todo mundo tem questões para te colocar de alguma maneira, não é? Por enquanto, muito obrigado, viu? Parabéns pelo belíssimo trabalho. Oi, Bel, boa noite, você está me ouvindo? Boa noite a todos e a todas. Muito bem, Bel, e aí, conta para a gente um pouco como que foi isso de participar do trabalho da Fernanda, porque eu sei que teve as entrevistas, ela contactou vocês antes, teve as entrevistas, depois você chegou a ver o livro, então, a gente tem essas coisas para falar. Vamos falar um pouquinho do, como foi essa parte aí do contato da Fernanda com vocês e das entrevistas de vocês falando diante das câmeras? Como que foi para você, Bel? Principalmente, para mim, foi uma grande satisfação participar desse livro. Para mim e para toda a comunidade, em geral. Como que vocês, os seus outros amigos aí também, que participaram do livro, o que eles falaram na hora que estavam sendo entrevistados? O que vocês conversavam? Eles ficaram muito felizes de participar desse livro e contar as histórias que, infelizmente, hoje o jovem não tem mais interesse. E também é uma grande... É uma fórmula também de ficar, das histórias que os antepassados contaram, ficar... não morrerem. E você está falando dos antepassados, né? Quais antepassados seus é que passaram essas narrativas para vocês, essas histórias? É, meus avós, meu pai. E você lembra dos seus avós contando essas histórias para vocês? Lembro, lembro, lembro. E você acha que você contou exatamente como eles contaram ou você acrescentou um conto na história deles? Não, eu, quando eu conto, eu procuro contar exatamente como eles me contavam, né? Mas sempre um vai contar contando para outro, nunca conto exatamente, né? Certo. O Bel, e como que foi gravar diante das câmeras para você? Porque contar para alguém, se todo mundo sentado no sofá, é uma coisa. Com a câmera, como que foi? Olha, foi até um pouco difícil convencer as pessoas, porque realmente as pessoas da zona rural não têm muito contato com a tecnologia, né? Mas nós conseguimos convencer, né? As pessoas, mas deu um trabalhozinho, mas nós conseguimos, né? foi você mesmo que ajudou, né? A ganhar o pessoal, para falar, vamos contar a nossa história. É, eu ajudei do disso até o fim. Eu te agradeço muito também por isso, viu, Bel? Muito obrigado mesmo. Mas nós estamos aqui para contribuir, né? Bel, quando você viu o livro que você estava na capa aqui, ó, o que você achou? Mas eu não a vi ainda pessoalmente, não. Eu vi pela internet. Ah, você ainda não pegou o livro nas mãos aí? Não, não, não. Acabei. O Bel, e o que você faz aí em São João? Eu sou produtor rural. Certo, e você trabalha, mas o que você está produzindo? O que você produz para vender? A produção é cacau, laranja. Certo. Nós criamos gado também, sou pecuarista também. E essas coisas com as quais você trabalha também aparecem nas suas histórias, não é? Nas histórias dos seus avós, não é isso? Exatamente, é. É muito bacana isso, né? É, porque meus avós eram produtor rural. Meu pai continuou também. Eu também dei uma saída para estudar, depois voltei também para as minhas origens. É importante isso, não é, da gente voltar para a história da gente, não é, a gente se sente mais vivo, não é isso? É, exatamente, é. Você sabe que a gente também se sente mais vivo quando lê as histórias que vocês contam, viu? Não é só você que lê a gente também, viu? Olha, muito obrigado, viu? Eu fico bastante feliz mesmo de você ter participado tão ativamente no trabalho. Você quer falar mais alguma coisa em especial? Para mim, foi uma grande satisfação participar desse livro e eu também não vou falar tanto, porque aí também não tem a prática de vocês, né? Você tem uma prática que a gente não tem, que é de contar as histórias, Bel. Olha, eu vou dar continuidade aqui. A gente, a gente, quando está assim, falar da internet que é mais difícil, é assim, contar para as pessoas, quando a gente está conversando com as pessoas que não são intelectuais, são mais fáceis, né? Que tiver algum erro de português, alguma, alguma, não tiver alguma concordância, aí não tem, eu passo a batir, mas conversando com vocês assim, a gente precisa falar bem, né? A gente está igual a todo mundo, viu, Bel? Não se preocupa com isso. Eu que agradeço a vocês. A gente vai passar para a leitura do livro agora, mas, Bel, eu acho que todo mundo também vai querer ouvir mais coisas sobre você, tá bom? Eu estou aqui pronto. E de você? Então, no final, depois da leitura e a partir dos comentários dos convidados também, a gente, a gente volta para falar com você e com a Laiana. Então, Fernanda, obrigado, viu, Bel? A gente volta. Fernanda, vamos iniciar a leitura? E depois da leitura, a gente vai apresentar os, a outra, a segunda parte dos convidados, que vão comentar o livro da Fernanda num período de cinco minutos, tá bem? Cada um. Então, nesse momento aí, vamos proceder a leitura. Comecemos, então. O livro está aí na tela, quem não tem, pode acompanhar, tá? A minha bisavó. A minha bisavó foi pegada no mato a dente de cachorro. O povo foi caçar, viu essa menina no mato. Aí botaram o cachorro e pegaram essa menina. aí botou dentro do quarto e trancou. Levou um ano trancada. Depois de um ano, dando de comer, dando todo carinho, ela pegou a falar. Aí teve uma missão. Ele falou pro missionário pra levar ela pra batizar. O missionário disse que podia levar. Aí botaram toda de branco e levaram pra igreja. Quando chegou na igreja, batizaram essa menina. Essa menina foi crescendo, crescendo, e arranjou um noivo e casou. Aí foi que teve minha raça. Uma vez uma vez arrumou todo mundo da região pra ir pro casamento em outro município, em outro local. Por tudo isso, iam todo mundo montado. Não existia carro. Iam todo mundo montado num cilhão de banda. E aí todo mundo se arrumou. Vestiu suas roupinhas novas, seus sapatinhos, tudo bonitinho. E lá vai todo mundo, amigo e vizinho. Todo para esse evento que ia ter adiante na outra comunidade. Mas quando vai chegando no riacho, ficou uma senhora por último. Uma senhora bem vestidinha, toda arrumada. quando vai passando assim, e tinha uma palha de banana jogada na meira do riacho. Aí, quando passou todos, quando ela vai passando por último, o cavalo viu a palha de banana e aí refugou e jogou a mulher dentro da lama. A mulher se melou toda de lama. Aí, teve que todo mundo retornar. Não teve mais festa para ninguém, porque essa vizinha está aí. Minha mãe. Minha mãe morreu, a gente ficou moderna. Aí, meu pai não ficou só, arrumou outra família. Botou junto, Pelu não queria, brigaram. Aí, nós passou a passar necessidade muita de uma comida que ele dava, de ter uma pessoa para aguiar a gente. o dia que nasci. Minha irmã estava doente. Minha mãe colocou água para tomar um banho. Antes de minha mãe tomar um banho, eu nasci. Aí, meu pai foi avisar as irmãs de minha mãe. No caminho, encontrou a irmã de minha mãe. A irmã de minha mãe perguntou, foi Maria que morreu? Meu pai disse, foi Maria que nasceu. Aí, foi por isso que minha mãe me deixou o nome de Maria. Mamãe está rapando, papai está arrancando. Zezito disse, Dona Maria, eu vim aqui, que mamãe mandou para a senhora emprestar cinco litros de farinha que papai está arrancando e mamãe está rapando. Aí, Dona Maria deu a farinha. Quando foi oito dias, ela encontrou o Zezito. Ô, Zezito, cadê minha farinha? Ô, Dona Maria, a senhora entendeu errado. Papai estava arrancando de fome, mamãe estava rapando a barrica. E O galo, o bode e o barrão. Aí, no tempo que os animais falavam, tinha o bode, o galo e o barrão. Cada um queria ser mais macho. O galo, homem sou eu que chegou de manhã aí e baixou logo sessenta galinha. O barrão falou, é, amigo galo, todo mundo com a bunda é bom. Aí, teve uma noite que a cabra estava no cio e o bode fez voar da noite toda. O barrão foi perguntar, e aí, quantos filhos a comar de cabra pariu? Pariu dois. Então, um homem que fala demais só faz voada. eu numa cochilada só arrumei doze. A festa de São Pedro. São Pedro convidou todos os bichos, todo tipo de animais, só os que tinham asas. a tartaruga perguntou, como é que eu vou? Eu não tenho asa. Ô, amigo urubu, tu me leva? O urubu levou. Beberam, comeram. Aí, quando chegou no caminho, a tartaruga achou de dizer, mas, como o cumpadre urubu cheira mal, ah, é? É o cheiro mal? Abriu as asas, as asinhas, aí soltou ele, e de lá de cima, quebrou o casco todo, por isso que ele é todo apagadinho assim. Um dia tinha caído uma trovoada e tinha enchido o rio e eu tinha colocado um amargiz no rio para pegar o peixe, mas não queria ir lá para tirar. Aí falei para o meu pai, ô pai, eu não vou tirar a tapagem não. Por que não, meu filho? Rapaz, tu não tem fé em São Bernardo não? Não? graças a Deus tenho muita fé em oração, sozinho eu não vou. Meu pai foi com eu e ele ia pegando o peixe e botando dentro de um saco. Bom, nesse tempo era saco que levava. Nessa hora de ir tirando o peixe, minha mão escapuliu da corda e eu fui na boca do jiqui e aí quase que eu desço no jiqui. Palmeei as duas mãos, escorreguei. Ele disse, se apegue com São Bernardo, rapaz, não vai acontecer nada. A correnteza desceu e fiquei longe desse perigo, mas quase que eu morro nessas águas. E aí, desse dia em diante, fiquei cismado e não lutava em rio. Não tinha coragem de primeiro que eu tinha. um preguiçoso. Uma vez, um rapaz preguiçoso, o povo queria que ele trabalhasse e ele não queria trabalhar. Aí, resolveram levar e jogar ele no mar. Chegou adiante, encontrou um fazendeiro, o fazendeiro, não leva não, que eu vou dar mais um saco de arroz para ele comer. Aí, ele disse, tá cozido? Não. Então, bora a rede para frente. Era uma vez. Era uma vez no dia que o bode, a onça, resolveram construir uma casa. O bode andou, encontrou o lugar, limpou e pensou que ali seria o lugar que ia fazer sua casa e foi embora. A onça chegou mais tarde, deu lugar limpo e achou uma maravilha para construir sua casa. Colocou os pau para fazer a casa e foi embora. No outro dia, o bode chegou e ficou contente com o que viu e subiu a parede. a onça chegou mais tarde, viu as paredes levantadas, saltitou de alegria e colocou o teto. No outro dia, o bode veio e viu a casa pronta e trouxe suas mudas. A onça resolveu fazer a mesma coisa. nisso, se encontraram e ficaram discutindo de quem seria a casa. Nisso, resolveram morar junto. Mas o bode tinha medo da onça e a onça do bode. Numa noite, ele estava dormindo. O bode fez um barulho. A onça e o bode acordaram com o barulho e com medo um do outro. Resolveram correr dali e até hoje estão correndo. Sei não. Parando. bem, Fernanda, eu vou deixar você aí apresentar o que eu denomino no Facebook de a nossa trupe de comentaristas. A gente ficou pensando em estabelecer uma ordem de quem falava. A gente pensou ou a gente coloca de quem é mais longe ou coloca por ordem alfabética. A gente pensou mais longe, mais longe a partir de que lugar? se nós temos gente aqui de norte a sul. Então, a gente escolheu chamar para falar pela ordem alfabética do primeiro nome, tá, pessoal? Então, Fernanda, é com você aí agora. Primeiro, agradecer a todos que já falaram, que vão falar. E eu gostaria de chamar agora a Andréia de Oliveira Alencai Guma. Ela é doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Oberland, Alpum. Mestre em letras pela Universidade Federal de Grande Dourados. É professora no Centro Universitário da Grande Dourados. Atua principalmente, né, nos temas de crítica literária, literatura e ensino, vertentes do insólito de literatura infanto e juvenil. É diretora pedagógica no Instituto Educacional Travessia Literária. Andréia, estamos para te ouvir. Boa noite a todos. Muito obrigada. Eu inicio a minha fala agradecendo muito o convite para que eu pudesse, né, presenciar essa noite de trocas, de partilhas, poder ouvir, né, a Jamile enviou o livro para que eu pudesse ter acesso antes. e enquanto eu fazia a leitura, as leituras, né, que eu li duas vezes, eu fiquei, a presença da minha avó foi muito forte. A minha avó era uma mulher analfabeta que nos narrava, né, muitas histórias por meio da oralidade. E eu fiquei pensando na riqueza desse trabalho, Fernanda e Laiane, porque como há um diálogo aí, né, entre autora e ilustradora, ou seja, o trabalho está aí a quatro mãos e a tantas vozes. ouvir o seu Bel foi extremamente emocionante vê-lo, né, mesmo que por meio da câmera, ter acesso a vocês. Então, quanto que nós que estamos aqui estamos recebendo nessa noite de trocas? Então, as minhas palavras de início são de parabéns, parabéns, mas de muita gratidão por ter acesso ao material tão rico. Quando eu fazia minha tese de doutorado, que foi sobre literatura juvenil, a gente ficou pensando em quanto falta de narrativas que compilam, de narrativas que tragam essa questão da oralidade, para que a gente possa ter acesso. A gente vem levando uma avalanche, né, de porradas diariamente em que tentam aniquilar, né, a nossa cultura, aniquilar os nossos povos, aniquilar as nossas faces, a nossa multiplicidade, e hoje, um dia tão simbólico que se comemora o Dia Mundial do livro, a gente está aqui comemorando esse livro tão potente. E aí, eu fui colocando algumas questões aqui para conversar nesse tempo, e um dos pontos que eu destaquei logo no início foi, parece que nós, leitores, estamos sentados e ouvindo o narrador contar. Parece que, quando a gente está com o livro, a gente está muito próximo, parece que alguém estava ali, eu me vi sentada com alguém contando os causos, por isso que a presença da minha avó veio tão fortemente, porque ela contava muito causos, inclusive, um preguiçoso, eu até circulei aqui, coloquei vó, porque eu conhecia não exatamente como você trouxe, mas era algo que eu já conhecia. E aí, eu fui caminhando dentro do seu livro, e pensando desde as dores do processo de colonização, das violências que estão ali, desde o primeiro, da minha bisavó tão forte, mostrando como que esse povo nasceu, esse povo que é seu, mas esse povo que também é nosso, dialogando com todo esse nosso país, essas marcas de oralidade que são tão potentes, e enquanto eu ouvia, eu acho que a Palmeira que falava sobre essa ideia que tantas vezes o olhar academicista destrói, tira, rotula, não valoriza, e se a gente olhar para a nossa literatura que nasce da oralidade, de como essa oralidade é potente, ela é importante. Depois, eu fiquei muito presa à narrativa Minha Mãe, eu vi muito dessa questão do duplo, dessa questão do nome, dessa Maria que não foi, mas que nasce, mas que também foi porque pariu, desse corpo que se abre para dar uma vida, dessa mulher que está sozinha porque o homem deixa para ir chamar, esse medo da morte, aí eu fiquei pensando no cenário que nós estamos vivendo, que a ideia da morte está tão presente, perdão, no dia que eu nasci, que eu fiz a confusão aqui nas minhas anotações. Depois, eu pensei sobre a fome, a maneira com qual a fome é trazida no seu trabalho. Eu gostei muito da ideia de quando fala assim, ah, você se enganou, e como que parece que a fome engana, como que a gente ouve tantas narrativas para enganar a fome, eu não sei se você compilou essas narrativas também, mas da minha infância minha avó falava que era tanta miséria, era tanta pobreza, que o contar história também era uma possibilidade de enganar a fome, de fazer com que a gente não lembrasse, e às vezes iam se contando um caos atrás do outro caos, e aí, de repente, as crianças dormiam, porque naquele momento, elas estavam sendo alimentadas de uma outra maneira. Depois, eu fui pensando na questão da ironia, lá naquele, o gado, o bode e o barrão, de como faz um jogo. Então, todo o livro, eu estava conversando com a Jamília agora há pouco, de como eu fiquei presa, de como foi um presente poder ouvir essas narrativas tão bem compiladas, tão bem escritas, tão bem apresentadas. E quando eu recebi o livro, eu fiquei muito presa à capa, à ilustração, esse cruzamento de faces, esse cruzamento de pessoas, o jogo que a ilustradora consegue colocar ali naquela capa. Como a gente fica pensando quem é quem, mas como que todo mundo se atravessa, e como essas narrativas também nos atravessam. Essas narrativas atravessam o tempo, atravessam o espaço, e chegam até nós, leitores e leitoras, como nesta sala aqui, de tantos cantos. Então, Fernanda, ter acesso a esse material foi um presente, foi deixar o coração quentinho em meio a tantas coisas que têm acontecido. E depois de um ano em isolamento social, eu tenho tentado olhar para as coisas bonitas, mesmo que o mundo doa. E sem dúvidas, o seu livro, o livro que vocês construíram, é uma das coisas bonitas que eu tenho para olhar agora, para poder ler com as pessoas. Eu sou mediadora em um grupo de pacientes oncológicas, e a mediação da semana que vem, que eu vou fazer via o at, será de uma narrativa sua, depois eu te dou o feedback. Esse grupo de mulheres que eu faço a mediação na universidade que eu trabalho, é incrível, porque é um grupo totalmente diverso, de mulheres com potências e com diferenças e com similitudes, e que a narrativa tem ajudado a gente também a enfrentar esse diagnóstico. Então, parabéns, 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 e que bom que vocês, no grupo de orientadores, de co-orientadora, de amigos, de amigas, de abraços e de afetos, conseguiu nos presentear com material que diz sim à nossa cultura, que diz sim à oralidade, que faz com que as nossas gerações possam ter acesso. Então, eu estou aqui com o coração quentinho, com vontade de doença, principalmente, de esmagar, para a gente continuar conversando sobre isso. Que lindo, que lindo, lindas palavras. E foi isso mesmo que a gente acabou vendo, né, no processo do trabalho, que eles estavam contando uma história que era do povoado, que era uma história de Santo Antônio, que era a história da Bahia, que era a história do Brasil, né? Todas as histórias se atravessando e atravessando a gente e me atravessando também. Muito obrigada, eu muito grato pelas palavras. Eu chamo agora a professora Carla Luzia Carneiro Borges, ela é doutora em linguística pela Unicamp, é professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, coordena um núcleo de leitura e multimeios, é docente, né, também do programa de pós-graduação da Uefes, lidera o Linspe, o grupo de pesquisa em linguagem, sociedade e produção de discursos. É isso, Procarla. Ai, Fernanda, boa noite, gente. Boa noite, prazer tê-la aqui. Eu que quero agradecer, né, sempre a gente tem que agradecer, porque isso foi um presente muito grande, né, eu já disse pra ela isso desde a qualificação, e sempre me encantou o trabalho de Fernanda, e eu parabenizei também Nilton Palmeira pela orientação, e assim, hoje eu tô aqui pra ler o resultado desse trabalho, né, Rose também, né, comigo na banca, então a gente já conversou muito sobre o trabalho de Fernanda, né, o trabalho de dissertação, e aí, Fernanda, eu fiquei aqui pensando, quando eu recebi seu livro, um presente maravilhoso, né, eu fiquei encantada com as cores. Aí, quando o Nilton perguntou, né, e aí eu quero parabenizar também a Laiana aí, pela essa parceria de vocês duas, e dizer assim, o quanto me encantou olhar pra esse livro, sabe, e realmente a capa me chamou muita atenção, né, as cores, assim, então, eu sendo também aqui da Bahia, Nordeste, perto de você, né, Feira de Santana fica bem perto da sua cidade também, né, então, já caminhei muito aí também por esses lugares, por esse interior, e assim, isso fala de mim, aí eu queria, eu fiquei aqui observando, quando você começa, dizendo assim, né, como começa essa história, né, e aí você diz que não é, este não é para mim somente um livro, e muitas vezes a gente, às vezes, dentro da nossa cultura, né, essa coisa de valorizar muito, esse saber que tá no livro, e aí quando você disse isso, isso me tocou, né, que você diz, é um lugar onde se escreve a história do meu povo, isso me tocou muito quando eu li, porque eu disse assim, realmente, o livro, ele, na verdade, ele vem para resultar, né, de tudo isso, é um encontro mesmo, o Newton sempre chama atenção para isso, o André aí também falou, né, esse encontro de vidas, de narrativas, porque assim, de repente, a própria dissertação de Fernanda começou com essas narrativas, começou com as histórias, né, com esse olhar que você teve, essa sensibilidade, para o seu entorno, para o seu lugar, para falar de você, para sentir que aquilo ali fazia parte da sua vida mesmo, e era tão importante que te acompanhou, mesmo você indo para essa vida acadêmica, que muitas vezes a gente vai para a academia e esquece nossa história, mas você teve essa sensibilidade de levar junto com você, então, o resultado dessas narrativas, né, aí o seu Bel também está aí, eu quero dizer que eu adorei ouvir o seu falar aí sobre essa experiência de contar a história, né, e de participar dessa, da história da própria cidade, né, dessa narrativa, como você tanto destacou, né, que não é oficial, a narrativa da própria vida, né, do próprio sujeito, então, assim, o livro, as cores, as imagens, né, que eu quero, eu fiquei brincando aqui, então, assim, que o livro, então, não é somente um livro, né, é muito mais do que isso, então, ele tem um valor imenso por conta disso, de significar essa vida das pessoas, então, você tem a narrativa aqui, que isso vai divulgar e as pessoas vão ler e vai encantar crianças, vai encantar outras pessoas, vai ser um ponto de encontro com as nossas narrativas, as nossas histórias de cada um, né, então, mesmo quem está distante, né, de pensar em que que tudo isso parece comigo também, né, com minha própria vida. Achei tudo muito bonito, adorei a imagem, as imagens, né, as ilustrações, que eu acho, Laiana, que é mais do que ilustração, né, eu vi aqui como, é, a história é contada de outra forma, né, pelo próprio desenho, né, me chamou muito a atenção, além das cores, o modo como você pensa o rosto, né, o rosto das pessoas, os olhos, principalmente, a expressão dos olhos me chamou muito a atenção, né, o momento que é do riso, o momento que é de angústia, de sofrimento, tudo isso está muito, está bonito de ver, está uma coisa assim, tem uma sensibilidade maravilhosa, né, então, assim, parabéns, eu quero, mais uma vez, parabenizar, parabenizar a Fernanda, parabenizar a Laiana, seu Bel, e todos os que, né, puderam participar de alguma forma dessa construção, né, dessa construção, e que estão, de certa forma, levando adiante essa história do povo, né, e indo, de qualquer forma, resistindo aí, para não deixar só que a história oficial prevaleça, mas aqui tem um outro lugar, né, do mundo de cada um, dos sentidos que a cidade tem para cada um. Então, parabéns, parabéns a todos vocês. Obrigada, obrigada, Procarra, muito, muito grata mesmo, e é um livro mesmo que foi construído por várias mãos, foi um, só não, foram muitas, inúmeras mesmo. Eu gostaria de chamar agora a Jamile, obrigada, Jamile, eu vou participar, é, Jamile da Silva Santos, ela é doutora em estudos literários, pela Universidade Federal de Uberlândia, é membro dos grupos de pesquisa e estudos sobre o discurso e o corpo, o Grupo de Corpo, CNPq, o Grupo de Pesquisa e Especialidades Artísticas, o GPA, e também membro do Labedisco, né, que é o Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo. É, também, diretora administrativa no Instituto Educacional Travessia Literária. Boa noite, Jamile, obrigada, obrigada. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade de ter contato com essa narrativa, e assim, o lugar da narrativa oral, como a Andrea mesmo já falou, é sempre o lugar das margens, né, e pensar uma dissertação de mestrado sobre essa literatura da margem já é um ato de coragem, e que é presenteado para a gente, né, no final das contas, com esse livro, traz esse presente maravilhoso. E aí, quando eu comecei a ler o seu livro, eu tive a mesma sensação que a Andrea, da minha tia e avó, me contando as narrativas, esse abraço, esse aconchego, esse carinho, tá, e você inicia o seu livro falando do processo de ouvir. Algo que a gente já esqueceu tanto, parar para ouvir, ouvir o outro, ouvir os nossos antepassados, ouvir as nossas narrativas, ouvir a nossa história, e isso é muito importante, porque o próprio Zuntor, quando ele fala da literatura oral, ele lembra a gente que esse processo de ouvir essa narrativa oral é que eterniza, que transforma essas narrativas em história, que faz com que a gente tenha essa consciência da nossa história, né? Então, assim, eu acho maravilhosa a forma como você coloca que é essa disponibilidade de ouvir, disponibilidade tão rara hoje em dia. Eu estudei as narrativas orais em outro ponto na minha tese, pensando os lobisomens, e que tem também todo esse vínculo com os causos, além de ser da Bahia, e aí eu reconheci muito da minha família no jeito de falar, das narrativas que estão transcritas aqui da oralidade, né? Então, assim como a minha avó contava, e todo esse processo que você vem trazendo de uma história mesmo, que vai se firmando, desde a colonização, do processo do índio, e que aí me deu uma agonia quando eu li esse relato da índia presa, né? Do colonialismo, do branco que se empodera do sujeito, do outro, e como é descrito de uma forma poética, né? Na fala dos moradores. Da festa, né? Do vestido, e assim, eu sou de uma cidade pequena, do interior, não tão pequena a conquista, mas eu transitei muito pelos povoados aqui, e quantas vezes a gente vai para a festa que você chega de roupa suja por causa da lama, do carro que atola, e tantas outras coisas. Não cai mais de cavalo, pelo menos eu que não ando de cavalo, mas assim, eu vi as minhas lembranças nessas narrativas, sabe? Muito forte, muito presente, muito marcado. E o quanto isso é história, sabe? O quanto essas narrativas fazem histórias. E Laiane, que lindas as ilustrações, parabéns, o quanto essas ilustrações, elas contam para a gente a mesma história de uma forma diferente, de um olhar diferente, de um olhar também extremamente poético, mas de um olhar totalmente diferente, sabe? Não é aquela transcrição da ilustração, da narrativa, que a gente tem aquela ilustração seca que só transpõe. A gente tem uma narrativa acontecendo nas ilustrações também. Então, assim, queria te parabenizar por isso, pela oportunidade de ter acesso a esse material, que foi feito, que a gente percebe com muito amor, com muito carinho, a qualidade do livro é muito boa, a forma como ele foi pensado, estruturado, essas narrativas. Quero ler a dissertação depois. E, assim, fico muito, muito grata, muito feliz com todo esse processo de memória, que a gente vai construindo por meio dessas narrativas. De rememória, algumas narrativas como a festa de São Pedro mesmo eu já conhecia e é uma narrativa mitológica, né? Só que, assim, esses bichos, eles são trocados, eles são transpostos, mas traz a história da tartaruga, né? Como é que... Por que o casco da tartaruga é quebrado? Isso já é transpassado em várias narrativas mitológicas. Então, assim, não é só a narrativa de um povo, especificamente do Bom Fim, mas é a narrativa de um povo Brasil mesmo, com todas as suas histórias, com todos os seus mitos. E aí a gente lembra que justamente a nossa memória é coletiva, né? E ela transpassa todos os lugares, ela vai além de um único lugar. E é isso que você traz aqui quando constrói memórias para mim aqui na Bahia, mas constrói memórias para Andréia, lá no Mato Grosso do Sul. Então, mostra para a gente o quanto esse processo dessas narrativas orais, elas são de memorização mesmo. E, Bel, que lindo te ouvir, que maravilhoso. Assim, o quanto a gente precisa ouvir mais a nossa história contada, narrada. Parabéns pela disponibilidade de ouvir o outro, Fernanda, que deu esse livro lindo, lindo. lindo, lindo. Coisa do que? Na verdade, essa ideia, né, de trabalhar com as narrativas, eu justamente do, de quando, né, nesse meu processo junto à academia, eu, 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 e aí, e que meu pai também conta, enfim, né, e, e que o povoado todo conta, né, e que também, como você disse, né, é uma história que perpassa também o Brasil, né, muito lindo, muito lindo, viu, Jamire, muito lindo. É, agora eu chamo, né, o professor Marcos André Dantas da Cunha, ele é doutor em linguística, língua portuguesa, pela Unesp, é professor associado de linguística da Universidade Federal do Pará, é coordenador do GEDISPA, o grupo de estudos das identidades e subjetividades paraense. Boa noite, professor, seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, eu, obrigado pela presença aqui, pela oportunidade de estar aqui com os colegas de trabalho, por ti, Fernanda, por Rayana, né, professora Jamire, Andréia, Carla, a Suelene, a Roselene, o Sebel, né, assim, eu acho que esses momentos de interação entre oralidade e a escrita, né, entre a cultura erudita, a cultura popular, o que é o popular, o que é erudito, esses trânsitos de sentido, eles são fundamentais, e devem ser mais que promovidos, né, a gente está de dentro de casa, estou coordenando um projeto que é de literatura infantil-juvenil, que é a arte de ser criança, né, projeto de extensão aqui, nosso, já falei com o Milton, a Fernanda esteve lá uma noite, né, então, eu fiz um comentário aqui, né, sobre o trabalho, primeiro, parabenizando esse, que, a gente fala muito da questão da extensão na universidade, né, que as nossas produções acadêmicas ficam muito fechadas nas prapeleiras, e depois não ecoam realmente lá para onde ela deve ecoar, né, e no discurso, a gente que trabalha com o Foucault, que trabalha com essa microfísica, com esses saberes recônditos, né, escondidos e silenciados, eu acho que, como o professor Newton falou, é um ato político mesmo, a gente está cada vez mais proporcionando essas possibilidades reais de encontros entre as vozes que falamos, né, e as vozes que iniciamos aqui academicamente, e essas vozes que estão ecoadas por aí. Então, eu ressaltei alguns tópicos aqui do, que fazem, duem, né, não falar aqui amazônico, duem dessa produção da Fernanda, que eu diria que é uma produção, como foi bem ressaltada aqui, é uma produção da Fernanda e é uma produção da Laiana também, logicamente, né, que a ilustração aqui não vem apenas como uma complementação, um redito do que foi escrito, né, e ela ressalta aqui o lugar, o espaço que é um, que transita aqui esse lugar, estabelecido, esse espaço em movimento, o tema da memória, o deslocamento do ouvido, né, o ouvido que é corpo, que é voz e que é letra, eu lembrei do Zuntó também com a professora Jamil, essa história do outro, que são as minhas histórias, que na verdade ela não está uma, a Fernanda, ela, 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 fez um produto, né, do início, de onde ela veio, dessa voz sensível, né, por esse sujeito atravessado, que não é sobre a Fernanda, lembrei de novo que a professora Jamil falou, porque essas narrativas, elas são enunciações, são formações discursivas que constituem o Brasil, como um todo, aqui na UFPA, a gente teve um projeto muito longo, um programa de pesquisa que se chama infinopapo imaginário das formas orais das narrativas amazônicas paraenses, que eles compilaram várias narrativas de alguns petólogos de municípios e que a gente chama zona rural do interior, né, do município, e então esses temas atravessam a Fernanda, esse tema da memória, essa memória que eu lembrei aqui do Polak, né, essas memórias subterrâneas que prosseguem em seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível, afloram em momentos de crise e sobressaltos bruscos exacerbados. A memória entra em disputa e esse trabalho é um trabalho político nesse sentido, né, o saber ao fazer se circunscrito a um território atribui poder, né, a gente lembra do Foucault àqueles que estão com o seu domínio, então se há espaço para a gente se posicionar culturalmente ao centro e é porque também há espaço para se colocar culturas à margem, quem é o centro e quem é a margem, né, qual é o nosso papel, né, qual é o nosso poder de sujeito acadêmico, sujeito que transpira uma vivência, uma experiência em torno disso. Lembrando também do, 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 falar nesse processo de individualização e atomização, que as pessoas tendem a resistir a esse processo, tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que ao longo do tempo, esse seu trabalho lembrou muito isso, geram um sentimento de pertença em última análise, em muitos casos, uma identidade cultural, comunal. Eu me lembrei da comuna no sentido, né, o mundo tal como ele existe, eu lembrando do, quando eu lembrei dessas comunidades locais, eu lembrei da voz também, né, aí a professora, a professora, a Andréia, né, a Andréia nos falava sobre, nos falava justamente sobre esse, essa questão de você estar, de você estar presente, né, de você se, de você se, 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 se colocar nesse presente, né, o mundo tal como ele existe fora de mim não é em si mesmo intocado, ele é sempre de maneira primordial da ordem do sensível, falando do juntor, né, do visível, do audível, do tangível, tá, então, é, tudo isso que foi colocado no teu texto ele traz, né, esse visível, esse audível, esse tangível, esse corpo presente, esse corpo resistente, né, esse enunciado mítico que se enuncia, com outras enunciações que se encontram em vários personagens, né, se repetem, que se dispersam, e que tem um dizer próprio, lá, como a professora falou, lembrei do meu avô aqui, daqui da Bahia também, mas ao mesmo tempo eu lembrei da minha, da história lá do, do preguiçoso, né, o missionário metáfora mulher bicho, né, o adestramento colonizador, esse domínio desse corpo, né, essa tomada pela cultura cristã, esse acontecimento dessa comunidade que é todo mundo ou é ninguém, todo mundo vai ou ninguém vai junto, tá, que se suja de lama, é muito metafórico também, Brani, essa, esse dizer em mente, porque ele é muito metafórico, né, se suja de lama, se, 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 se encarrega, né, de uma cultura, de uma resistência, aí eu pergunto também até, perguntando pra ti, né, o que seria essa Belu, né, essa Belu, seria um eu que resiste, né, que eu vou comentar, tô fechando já, a repetição, o enunciado, a enunciação de um acontecimento, quantas Marias, né, esse parto aí, essa Maria, quem seria essa Maria também, quantas Marias terão aí, tá, Então, na verdade, o medo, o poder da macheza, mas são tantos, são tantos, são tantos temas que estão trabalhando, o poder de ser preguiçoso, o poder de ser, sou preguiçoso, e daí, né, o poder de ser esse lugar, né, é, e aí, o que eu vi também, Fernanda, essa partida, esse conflito, os nossos encontros, os nossos fragmentos, e eu fecho, o comentário do teu livro, brincando com o próprio título do bom fim, né, o povoado bom, bom fim, enfim, me lembra alguma coisa, fim, que é, alguma coisa longe, e ao mesmo tempo que é presente, né, uma distância, e uma proximidade, que te constitui, que nos constitui, ainda mesmo que subterno, né, e essa presença desses sujeitos, né, todas as sujeitos do bom fim. Obrigado, obrigada, professor Marcos. Obrigada. respondendo a sua pergunta, a Bilu, né, isso que eu conheço, pessoal, é, é, a irmã, da narradora, e aí, ela coloca, né, na história. muito obrigada pela sua fala, viu, contempla todas as histórias, muito legal ouvir, as suas considerações. O Bilu, né, o Bilu, a gente, 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 Obrigada, professor, muito obrigada pela sua fala. Eu passo agora, então, para a professora Palmeira Reine, ela atualmente é professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, é doutora em linguística pela UFBA, e é mestre em linguística pela mesma instituição, é membro, desde 2007, do Núcleo de Pesquisa do Discurso, no PED, da Universidade Federal da Bahia, e é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa e Análise do Discurso, GPEAD. É também autora de vários, né, livros infantis. Pró, é um prazer de ouvir. Obrigada. Fernanda, Fernanda, então, a gente já falou muita coisa, né, da sua dissertação, e também os professores que estão aí já falaram muitas coisas, eu vou fazer comentários em relação ao seu livro, primeiro dizendo que seu livro tem uma riqueza histórica imensa, né, é um livro que traz para a gente toda uma costura de memórias, que é muito importante, as ilustrações também estão muito bonitas, porque as ilustrações têm movimento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né, as ilustrações têm movimento, assim como o movimento das narrativas, assim como o movimento da vida que você traz nas narrativas, né, não é aquela ilustração chapada, ela tem movimento, ela parece que está andando junto com os personagens, né, então, Laiana, também, parabéns. Então, eu fiz um breve comentário aqui por escrito, e eu vou ler para você, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, o seu livro é um aconchego, um carinho do colo da avó. As ilustrações têm um movimento, assim como o rio das memórias das narrativas, histórias que nos constituem e nos levam além das margens, narrativas que são como um fio, que se entrelaçam na história e nos costuram, silêncios rompidos, no dia a dia, na língua não padrão, no lugar, sim, neste lugar, dos sujeitos da roça, que no seu livro tem voz. Nos fios da linguagem, as memórias bordadas no tempo, tempo da roça, tempo do encanto, tecidos entre o verbal e o não verbal, postura de encantos, bordados de vozes, escutas e relatos, encontros de dizeres, contos que nascem na oralidade e da oralidade, e se abrem à luz das contradições da história de um povo, a fome, o riso, a intertextualidade, a voz, as vozes, um aliar de mãos, histórias suas, mas também histórias nossas, resistências e fios, fios de todos nós. É isso, Fernanda. que lindo, muito lindo, eu me senti ouvindo outra narrativa, muito lindo, muito obrigada. eu gostaria de chamar, então, agora, a professora Rosilene de Fátima Coito, ela é doutora em estudos literários pela Universidade Estadual, paulista, Júlio Mesquita, filha, né, Unesp, tem pós-doutorado pela Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, em Paris, sobre a supervisão do professor doutor Roger Sartier, atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, para a Rose, é sempre maravilhoso, né, me ouvir, e sua sensibilidade. Bom, eu agradeço, né, agradeço a você, Fernanda, pelo convite ao Newton, e também é um prazer novamente estar com a Palmeira, com a Carla, e rever o Marcos, né, porque agora a gente, a Jamile, né, o Marcos, a Andréia, que eu já vi, então, assim, sabe, é um momento muito especial, né, e ele se torna mais especial ainda, porque a gente pode fazer essa congregação, né, de pessoas, né, e de olhares sobre o seu próprio livro, né. E, bom, eu, assim, eu quero primeiro agradecer, né, eu acho, assim, de uma delicadeza, de uma gentileza que ele veio com este lacinho, né, o livro, uma dedicatória, muito, carinhosa e afetuosa, né, que eu recebi no livro, quero agradecer demais mesmo, né, então, depois da fala da Palmeira, né, que é toda poética, né, é um pouco covardia eu falar, né, mas eu vou falar, assim, eu trabalho com imagem, né, então, eu tenho um grupo de pesquisa que chama Gplay, é Grupo de Pesquisa em Leitura, Análise de Discurso e Imagens, né, e os meus orientandos também trabalham com imagens, né, tem voltado mais para a questão da imagem, mas eu quero comentar, eu quero parabenizar a Laiana também pela produção, né, que ela fez aqui dessas imagens, também acho que, ao mesmo tempo que ela caminha, né, eu pego aí o gancho da Palmeira, ela tem esse movimento da narrativa, que tem vida, né, dessas narrativas que você trouxe, o seu Bel presente aí, né, muito interessante, muito gostoso ouvi-lo também, e ela tem esse movimento, mas ao mesmo tempo ela produz movimentos outros, né, pelo que a gente vê pelas ilustrações também, né, essa imagem, eu achei muito interessante a capa, mas essa me tocou demais, né, porque é uma filha que perdeu a mãe, né, e outra pessoa entra na vida dela, né, a minha mãe, né, outra pessoa entra na vida da família dela, né, que ela fala que a gente ficou moderna, né, e aí passou por problemas, dificuldade ali, né, pela perda da mãe, pela entrada de outra mulher, isso, pela entrada de outra mulher, e ela me trouxe, assim, ao mesmo tempo, uma sensação de leveza, uma sensação de angústia também, né, você vê esse caminho que dá para chegar, né, então, eu gostei de todas, mas a palheta de cores também, o que eu percebo, Fernanda, é a singeleza do gesto, né, é um gesto singelo, não é simplório, é singelo, são narrativas singelas, com ilustrações, como a própria Laiana trouxe, de traços singelos, com uma palheta de cores, né, que a gente, que eu acho importante, até onde eu tenho o livro de, o cromático discursivo, eu acho que compõe, dá uma unidade, produz movimentos de vida, né, e, por exemplo, né, o Ítalo Calvino, e sempre seis propostas para o próximo milênio, ele, o que, uma das coisas que ele traz é a leveza, então, a gente percebe nesses movimentos que tem, que são singelos, né, essa leveza, né, dessas narrativas, e tal, tanto na ilustração, quanto da própria narrativa, então, e, e também, eu acho que quando a gente pensa nessa questão, o acadêmico, né, que foi trazido, muito bem comentado, eu me lembrei, diante dessa fala, de meu primeiro contato com Shakespeare foi na universidade, e eu achei tão simples o que ele colocou, eu falei, mas isso é literatura, né, e ele é o grande, né, que está aí, né, para a gente ver também que os movimentos da crítica literária se modificam, né, e que eu acho isso bastante importante. Outra coisa que eu acho, que eu percebo, né, dessa construção política, dessa construção histórica, e dessa construção aí de modos de vida, ou modos de existência, né, usando um termo ali do Foucault, o próprio Foucault, ele fala que o fabuloso ou a fábula ou o ficcional ou a literatura é o lugar onde a verdade é dita, é o lugar onde se pode dizer a verdade e onde a verdade é dita. Que verdades são estas, né? Eu vejo, são, pelo procedimento aí da linguagem, né, por esse engendramento da linguagem própria ali, é própria e ao mesmo tempo não é própria, né, do literário, a gente percebe que existe uma leveza, que eu acho que é fundamental, que é aquilo que o Italo Calvino propõe, né, dentro das seis propostas para o próximo glênio, como a gente percebe os modos de existência desses sujeitos, né, que também constituem a nossa subjetividade, porque todos nós aqui ouvimos causos, né, na minha família a gente chamava de causos, né, a gente ouvia os causos, a gente lia os outros livros de literatura, tudo nessa grande rede, né, do dizer, e eu vejo também aí, pensando Foucaultianamente, nessa coragem da verdade, de dizer o que se diz, da forma que se diz, né, os parresiastas, né, então, essa coragem da verdade, que verdade? A verdade é sobre si mesmo, né, essa própria verdade, tá, então, eu gostaria, eu, eu fui vendo, tem bastante elementos que eu acho bastante interessante, as imagens que me tocaram, né, e para pensar nesses modos de existência, né, que estão aqui neste livro, né, e nesta circularidade que é a sua vida, né, porque você mesma falou que a Palmeira supôs, né, que essas narrativas te constituem, né, essa circularidade com o povo, a Lerif trata, né, a poesia como uma circularidade, eu gostaria de fechar minha fala, que é breve, né, e me sinto honrada, com o poema do Ferreira Goulart, né, o Traduzir-se, que está na vertigem do dia, tá, é rapidinha a minha leitura, Traduzir-se, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão, uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira, uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta, uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente, uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem, Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou de morte, será arte? Então, são as artes nesses modos de existência, desses sujeitos, né, que constituem a nossa subjetividade também, tá? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, muito obrigada mesmo pela sua fala. Alguém, pode falar? Eu gostaria de passar para a Laiana, para ouvir ela, depois, ela que ouve tanto o outro, o que ela quer dizer a partir do que ela escutou sobre o trabalho como um todo. Nossa, depois de ter escutado tanta coisa bonita, né, eu quase que não tenho o que falar mesmo, assim. Agradeço muito a fala de todo mundo, a mim me preenche muito, né, preenche muito para que eu possa seguir nesse trabalho e seguir buscando essa sensibilidade sempre. E ouvir os comentários de vocês só agrega, né, a perceber toda essa construção dessas imagens, o quanto que é importante, o quanto que se faz importante fazer esse trabalho que eu faço. E é uma busca, né, de trazer sempre um propósito para tudo aquilo que eu estou fazendo e ouvir isso de vocês me trouxe um pontapé, assim, para continuar, para seguir. Agradeço muito, muito, muito a todo mundo. Obrigado, Laiana. Eu vou arriscar aqui, Bel, está me ouvindo aí? Eu vou arriscar uma proposta com o Bel, eu queria saber, Bel, você não quer contar uma história para a gente aqui ao vivo? O som do Bel está desligado. Eu estou chamando, vocês estão chamando o Bel de seu Bel, eu estou chamando o Bel de Bel, porque a Fernanda chamou o Bel de Bel. Eu incluo o que eu chamo de... Pode, pode, não. Vocês chamam de gente que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Conta outra história, tio, que não está no livro. Diz que... Diz que era três, era três, era três comadres. Aí foram, foram na cidade comprar o amendoim para fazer a plantação. Só que o... Essas pessoas não têm, assim, não têm, assim, a possibilidade de estudar. Então, fala tudo no linguajar, aquele linguajar mesmo que o povo leva para o lado da maldade. Aí diz que chegou, aí foram duas na cidade, compraram o amendoim, aí a gente ficou lá. E quando a gente chegou na zona rural, eu falei, comadre, nossa, ela foi na cidade, não demorou nada, comadre. Ah, comadre, comadre, que nós fomos na cidade, nós fomos chegando, fomos entrando, fomos saindo. Então, o povo leva para o lado da maldade, entendeu? pessoal, vamos abrir o som, por favor. Obrigada, Gabriel. Obrigada, muito bom. E aí, muito bom. Muito bom. E eu, olha, é muito interessante, então, não dá para cortar, né? Muito obrigado, pessoal, antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém quer colocar alguma coisa, dizer algo mais brevemente, a gente ouve todo mundo que queira falar, desde que seja bastante breve mesmo, tá bom? Alguém quer falar? Está assistindo, fez a leitura, se alguém tiver alguma coisa para falar, a gente está aqui, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter acompanhado essa trajetória linda sua, ter tido o orgulho de poder compartilhar com você esses momentos, esses dois anos, sabe? Eu lembro de você chegando no primeiro dia lá no Labelisco, toda tímida, e a gente assim, bem opressor, bem falando, dando risada, e ela toda tímida, obrigada, Nanda, obrigada por esse trabalho maravilhoso, que linda, Dora, luna, se apossou do meu livro, vou lhe mandar fotos para você ver, está no quarto dela, ela se apossou do meu livro, que ela acha o máximo. O seu trabalho é lindo, é um trabalho que no campo dos estudos discursivos, diz muito sobre falas de si, narrativas de si, que é uma coisa que a gente tanto fala, sobre atitude, uma atitude crítica, você ter tido esse lugar, de escrever esse trabalho, de propor esse trabalho, é você pensando você, pensar o si, que é uma coisa que a gente debate tanto, né, no Labedisco. Então, eu me orgulho muito de você, e desse trabalho, minha amiga, muito feliz por você. Te amo! Um beijo! Um beijo! Laiana? Está lindo demais, agradeço também, eu queria só agradecer em seguida a seu Bel, né, porque a gente está tão carente de ouvir, essas causas, essas histórias, e ele está aqui hoje, para um prevenção também. Então, muito grato a todo mundo aí, prazer imenso. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Não, gente, boa noite, boa noite. Na verdade, eu acompanhei todo esse processo, assim, de Nanda, desde o preparativo, para entrar no mestrado, as proposições, desafios que o professor lançou, que ela chegava, arrancando os cabelos, ai meu Deus, como eu vou fazer e tal. Mas eu sempre dizendo a ela, Nanda, você, você é broca, você é maravilhosa, você, se dedique, que vai dar tudo certo e tal. E, nesse momento, eu tenho muito orgulho, né, de ter ao meu lado, uma pessoa como Fernanda, extremamente capaz, de tudo que ela se propôs a fazer, e ela luta, e ela consegue, e que ela tenha comigo, aqui, um parceiro, que vai incentivar ela em todos os empreitados que ela está fazendo. Um beijo, um beijo, Bom, depois, eu acho que a gente pode encerrar, né, eu passo para a Fernanda, Fernanda, a gente está te ouvindo. muito para agradecer, muito grata por esse dia, muito grata, por tudo, né, muito grata por esses dois anos que, enfim, que foram intensos demais para mim. Eu quero agradecer aos moradores do povoado, né, porque esse livro é um livro deles, aí, eu queria, né, falar uns nomes, inclusive, falei no livro, Dona Loinha, Damiana, Seu Vardo, meu pai, Tio Bel, que está aí, Tia Pequena, Dona Raí, o da Dalva, Dona Janete, Seu Francisco, que infelizmente faleceu, mas que tem uma história aí, que está resistada. e outros, tantos outros, que a gente pegou na casa, mas que não estavam, enfim, que eu não consegui, mas que me tocam, né, bastante, todo dia, enfim, quando eu estou com eles, enfim, eu escuto as histórias. Eu quero agradecer, né, todo mundo está presente aqui, quero agradecer a Andréia, a Jemília, a professora Marcos, a professora Palmeira, a Carla, a professora Rose, muito, muito, muito obrigada mesmo, aprendi muito, muito obrigada pela participação, pelas contribuições, a Tio Bel, também, por estar disponível aqui hoje, a Laiana, a Laia, amiga tia, muito obrigada, quero agradecer também, né, ao Labediz, com os meus amigos, que eu construí nesses, né, nesses, nesses anos também de UFs, o Labedisco foi algo que vai ficar para mim, a Suel, a Bia, que estava presente lendo aqui hoje, mas o Labedisco tem, né, outras pessoas especiais, a Beca estava aqui, né, falando, deixou meu agradecimento ao Labedisco também, ao Levi, que é meu companheirão, mesmo, de vida, enfim, a minha família, a Fábio estava aqui, está aí ajudando, né, a Tati também estava aqui, aos meus amigos, que também estão aí, e quero agradecer também demais, a professora Newton, muito obrigada, muito obrigada, hoje eu sou outra pessoa, assim, processos aqui, durante esses dois anos, que me fazem, né, dizer que hoje, né, eu não sou a mesma, a professora Palmeira, vocês dois caminharam juntos comigo na produção desse livro, então, se ele se concretiza também, devo isso a vocês, muito obrigada, gente, muito obrigada a todos, a Jússi, gente, do Edição de Eventos, que publicou lá, Jússi, muito obrigada, a Jússi, todo mundo, gente, muito obrigada. Pessoal, eu também agradeço todo mundo, por ter a disponibilidade, de ter vindo aqui, falar, com esse público todo, né, ao nosso convite, meu e da Fernanda, Bel, espero um dia poder te dar um abraço aí, pessoalmente, depois que passar tudo isso, do Covid, por enquanto, um abraço bem grande, virtual aí, muito obrigado. Igualmente, igualmente. Pessoal, espero que a gente tenha outro, desse tipo, foi maravilhoso para mim, tenho certeza que foi para a Fernanda também, a Fernanda, acaba o livro dela, agradecendo as pessoas que mudaram os rumos da sua história, da história dela, eu que te agradeço, você mudou o rumo da minha história, um beijo, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, 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 gente, obrigada a todos. Parabéns a todo mundo.